Quem consegue derrubar todos os lápis? Vai, duvido que você vai... Uhul! Um, dois, três... Vamos ver. Niau! Niau! Vai, quero ver. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! É o fundo! Errei tudo! Eu sou uma de mira. Vai, Rodrigo, será que você vai vencer? Um, dois, dois! Ah, 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 a última! A última! Eu fui o vencedor. Eu fui o vencedor.